Se você é fã de arqueologia e sempre está lendo ou assistindo notícias sobre esse assunto, então deve saber que, apesar de todas as descobertas que já foram realizadas ao longo dos séculos, as areias do Egito ainda ocultam muitos e muitos mistérios. Esse local em particular tem sido há muito tempo um dos favoritos de arqueólogos do mundo inteiro. Afinal, não tem como falar de mundo antigo sem citar a primordial civilização egípcia, não é? Além das pirâmides, diversas outras estruturas recheiam o solo do Egito, como templos e tumbas em sua maioria. Sem dúvida, um reflexo do poder que a civilização egípcia manteve por muitos milênios no passado. Porém, muitos pesquisadores e teóricos da conspiração contestam o conhecimento que temos hoje sobre esse antigo povo. Para muitos, é possível, talvez, ter existido uma civilização anterior aos egípcios, e que eles seriam responsáveis por muitas das estruturas que existem acima da areia do país africano. Segundo os cientistas, essa seria uma explicação plausível para a dúvida que permanece por anos sobre a forma em que as enormes pedras, que pesam várias toneladas, foram transportadas e sobrepostas. Será mesmo? Edifícios, pinturas, escultos, e artes aplicadas do Antigo Egito, da pré-história à Conquista Romana, no ano 30 a.C. A história do Egito foi a mais longa de todas as civilizações antigas que floresceram em torno do Mediterrâneo, estendendo-se quase sem interrupção desde aproximadamente o ano 3000 a.C. até o século IV d.C. De todas as construções existentes no Egito, é fato que algumas possuem um destaque a mais. Atualmente, porém, muitas dessas construções encontram-se violadas, seja pela ação do tempo ou mesmo devido a expedições nada cuidadosas que já foram realizadas. Nesse vídeo, diferente do normal, focaremos em uma região do Egito chamada de Ábidos. Pouco conhecida por muitos, mas intensamente importante para a história do país como um todo. Ábidos é o nome de uma das cidades mais sagradas do Antigo Egito, pois acreditava-se que foi ali que o deus Osíris, um dos mais importantes da mitologia egípcia, tinha sido enterrado. Por essa razão, vários faraós foram enterrados nas imediações da cidade. Localizada no Alto Egito, a 10 quilômetros de distância do Nilo, Ábidos teve importante papel na vida religiosa dos antigos egípcios, sendo no passado chamada de Ábdio. É uma das cidades mais antigas do país e tornou-se a capital do oitavo Nomo do Alto Egito, uma região territorial específica que englobava várias aldeias. Para termos de comparação, arqueólogos estimam que a antiga área da cidade abrangesse algo aproximado a 8 mil quilômetros quadrados. É de conhecimento dos arqueólogos que reis da Primeira Dinastia e os últimos dois reis da Segunda Dinastia do Egito foram enterrados aqui. Suas tumbas e recintos funerários podem ter sido o primeiro grande passo da antiga jornada arquitetônica, que desembocaria nas grandes pirâmides construídas séculos depois. Em tempos posteriores, a localidade se tornou um centro de culto a Osíris. Um templo foi erguido dedicado a ele e anualmente havia uma grande procissão na qual uma imagem do Deus era levada dali até uma tumba, que os egípcios acreditavam ser a dele, mas que na verdade pertenceu ao faraó Jer. Inclusive, existia uma área a qual os egípcios chamavam de o Terraço do Grande Deus, pela qual se estende uma série de capelas privadas e reais construídas no limiar da Rota da Procissão. Durante as primeiras dinastias, construíram-se importantes complexos funerários para os faraós em Ábidos e Saqqara. Os hieróglifos, forma de escrever a língua egípcia, encontravam-se então em seu primeiro nível de evolução e já mostravam seu caráter de algo vivo, como o resto da decoração. Na Terceira Dinastia, a capital mudou-se para Memphis e os faraós iniciaram a construção de pirâmides, que substituíram as mastabas como formas de tumbas reais. O arquiteto, cientista e pensador, Inhotep, construiu para o faraó Josser uma pirâmide em degraus de pedra e um grupo de templos, altares e dependências. Deste período é o famoso Conjunto Monumental de Gizé, onde se encontram as pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos. As esculturas da época caracterizavam-se pelo estilo hierático, a rigidez, as formas cúbicas e a frontalidade. Primeiro, talhava-se um bloco de pedra de forma retangular, e depois desenhava-se na frente e nas laterais da pedra a figura ou objeto a ser representado. Destaca-se, dessa época, a estátua do faraó Kefren. Ao finalizar a quarta dinastia, o poder central do Egito havia diminuído, e os governantes locais decidiram fazer as tumbas em suas próprias províncias, em lugar de serem enterrados perto das necrópolis dos faraós a quem serviam. Abidos tem muitos monumentos, e o Templo de Sete I, conhecido pelos antigos egípcios como a Casa de Milhões de Anos, é um dos que estão melhor preservados. O que talvez torna a região de Abidos mais famosa é o conjunto de imagens existente no Templo de Sete I, que, segundo interpretações de alguns esotéricos e ufólogos, seriam representações claras de artefatos tecnológicos atuais que não estavam disponíveis na época em que foram ali desenhados. Em sua maioria, os artigos referentes a este polêmico conjunto vêm ilustrados por esta imagem. Nela, podemos ver claramente a existência de um desenho que lembra um helicóptero de guerra apache, outro desenho lembra um avião estilizado, e um terceiro lembra um tanque de guerra ou um submarino. Segundo alguns estudiosos, esta imagem seria a prova de que os antigos egípcios teriam tido acesso a algum tipo de alta tecnologia de origem extraterrestre, que, entre outras coisas, teria possibilitado a construção das pirâmides, além de alguns outros grandes feitos difíceis ou impossíveis para aquela época. Porém, o Templo em Sete, mesmo que tenha grande importância, não é a base desse nosso vídeo. Serve apenas para nos mostrar de onde as primeiras teorias envolvendo povos extraterrestres e uma suposta civilização avançada que viveu antes dos egípcios surgiu. Esse templo que vemos nas imagens, grande parte dele em ruínas, é o templo dedicado a Osíris, o principal templo de ábidos. Localizado a cerca de 160 quilômetros ao norte de Luxor, o Templo de Ábidos foi um dos locais religiosos mais importantes para os antigos egípcios. Assim como os muçulmanos modernos concluem uma peregrinação para a Meca pelo menos uma vez na vida, os antigos egípcios sonhavam em visitar o Templo de Ábidos, que para eles estava fortemente associado à entrada na vida após a morte. O templo foi descoberto em 1902 por Patrick Murray. O edifício está localizado perto do Templo Ábidos. Ao contrário do Templo Sete I, no entanto, possui uma estrutura completamente diferente, com técnicas incomuns de construção, além de ser feito de enormes pedras de granito megalíticas. Algumas pesam mais de 100 toneladas e são montadas com uma precisão absoluta. Você não consegue inserir uma lâmina de barbear entre os blocos. A superfície das pedras é polida, lisa e parece ter sido criada com grande precisão. Não há inscrições autênticas do período nas pedras. Em alguns lugares, encontramos vários hieróglifos que foram aparentemente adicionados muitos anos depois. O Templo de Osíris, em Ábidos, fica nos fundos do Templo de Sete I, e foi descoberto acidentalmente quando arqueólogos escavavam o primeiro templo. Porém, o templo não está muito bem preservado. Os grandes blocos de pedra utilizados em sua construção impressionam, especialmente por acreditar-se que os mesmos teriam sido trazidos de Ashwan, que fica a 300 quilômetros dali. Quando o templo foi descoberto, estava completamente coberto de areia. Hoje em dia, suas fundações são subterrâneas, por isso é parcialmente inundada. Isso infelizmente leva à decadência das pedras. Também dedicado a Osíris, o Templo de Ábidos é composto por um portão de acesso, duas quadras abertas, dois salões com o teto sustentado por colunas, uma capela dedicada às diferentes formas de Osíris, várias câmaras ao sul e sete santuários. Cada santuário era dedicado a uma importante divindade egípcia, o que faz desse templo único em todo o mundo. A grande discussão e o grande mistério, porém, está na maneira em que o templo foi feito. Se você acha que as pedras que formam a grande pirâmide do Egito são impressionantes, basta observar imagens do Templo de Osíris em Ábidos para você rever a sua opinião. Teóricos do mundo todo, após analisar dados, Osíris supõem, então, que não seja possível que esse enorme monumento tenha sido construído pelos egípcios. Ainda mais incrível que isso. Eles pensam que uma civilização superior e mais avançada que a egípcia, que viveu milhares de anos antes, tenha sido a responsável por essa obra. Para essa parcela dos especialistas, o que o povo do Antigo Egito fez foi apenas copiar construções que já existiam antes de sua chegada. Atualmente, visitas ao templo são terminantemente proibidas, pois ele encontra-se quase que completamente alagado no seu interior. O perigo iminente fez, então, que o governo proibisse a entrada de pessoas. Mas os arqueólogos tentam a todo custo contornar essa situação. Por isso, estudos futuros nesse local podem ser possíveis. Apenas dessa forma, a verdade poderá, quem sabe, talvez, um dia, vir à tona.